Vamos arrumar um jeitinho de você, vim logo aqui, se não vem eu vou aí cuidar de você. Gente, estamos aqui já, vamos começar o show dela, a dona da porra toda. Estamos aqui no palco já, esperando esse show maravilhoso, histórico. Ai, amém, que sonho de ficar longe desse show com a senhora. O que é que você tá olhando? Continue? Ai, um sonho com a senhora. O que foi, Bruno? É, Bruno, fica sorrindo. Olha só. Pedro tá até vendo a sociedade, a loja, a ar de serrinha, que é Natal, você não quer comer. Meu nome é limpíssimo. Você que tá dizendo, mas se inscreva no dinheiro. Pode pesquisar aí. Pesquisar onde? No Serasa e Pudo. É, você que tá dizendo. Tá suzo, viu, fofa? Venha não. Se ela quiser sair desse, ela ir. Se ela quiser sair desse, ela ir. Se ela quiser sair desse, ela ir. Hoje ela tá pirada pela madrugada. Eita, grande! Que breves! CREATIMULA! CREATIMULA! Vira ai amiga, vira ai! Vira ai! O que foi? Passei glitter Glitter, meu Vindo nas pernas Passei glitter pra brilhar Nas festas Eu queria segredo, olha Vindo nas pernas Chora mal Vem com as ruízes Alguém quiser Chora Corrindo Corrindo Toma, arrumar Os direitos que você me roda aqui Você me roda aqui Vida de você Você me roda aqui Você me roda, arrumar Me desfilei O que é melhor que não queima lá a luva? Tá vendo como você é querido? Não, amiga, é da senhora, amiga É pra você também Todo mundo ama você Tem gente que está aqui? Tá vendo? É o que, foveira? Foveiras As meninas de feira Elas estão aqui Todas foram aqui Só uns dias Só atrás Almoçar No centro No centro? Você fez isso? É o horror Eu acho Sério? Vai 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 Tá certo? Vai Eu tava com os cabelos Tudo fobendo Aí O Ney Chegou lá Me levou pro salão E aí Eu fiquei Cabelo tá cheiroso Vou deixar Me abriu só pra ela Hoje Foi, né Eu vou dar em cima Pra fazer quem? Ali A Júnia Dê a Júnia A Júnia A Júnia Que eu tô com os cabelos O Ney A Júnia Que eu tô com os cabelos Que eu tô com os cabelos Porque se o elegencia Mas eu sou do Que eu tô com os cabelos Que eu tô com os cabelos Eita, quem dança é ele Eita Amiga, eu amei essa sobrancelha Eu mesmo que faço, faço tantos modelos Eu tô adorando esse modelo, assim é um bapho, amiga, fininha, bem na régua Eita, peste, começa a dar uma amiga Merida Sobrancelha